Música Boa noite, no ar a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O Brasil é o sexto produtor mundial de produtos químicos, que são utilizados desde a agricultura até a produção de medicamentos. A indústria química é responsável por 2,5% do PIB, o produto interno bruto, ou seja, toda a riqueza produzida pelo país. Um encontro em Brasília discute o uso consciente das substâncias químicas. Os produtos químicos estão presentes em nosso dia a dia, desde os agrotóxicos usados na agricultura até os materiais de limpeza comprados no supermercado. Evitar que esse tipo de substância contamine o meio ambiente ou prejudique a saúde humana e dos animais é um desafio. A partir desta semana, representantes de mais de 100 países estão em Brasília participando de um evento para discutir o gerenciamento desse tipo de substância. Esses encontros mostram o Brasil contribuindo para pavimentar o caminho para a gestão internacional de químicos e resíduos. As propostas aprovadas aqui serão apresentadas na 5ª Conferência Internacional sobre Gestão de Substâncias Químicas, que ocorre em 2020, quando será definido um novo regime internacional sobre o tema. O ministro da Saúde destacou que o Brasil é signatário de tratado e convenções internacionais sobre o uso de produtos químicos e ressaltou que o país discute a aprovação de uma nova lei para regulamentar esse tipo de atividade. É evidente que existem muitos interesses e é preciso encontrar uma solução adequada que equilibre a possibilidade de nós avançarmos, mantendo a estrutura industrial que temos, mantendo a nossa capacidade de atendimento em saúde, mas eu espero que o Congresso tenha capacidade de fazer um consenso e rapidamente avançar sobre esse tema. Aprender as histórias da pré-história brasileira. Quem vai até o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tem ainda a oportunidade de ver paisagens de tirar o fôlego. O local, considerado patrimônio mundial pela Unesco, conta com uma gestão compartilhada, tudo para garantir que as futuras gerações possam conhecer o parque e também para dar continuidade às pesquisas. Então, vamos juntos com a nossa equipe fazer essa viagem pelo parque? Quem mostra para a gente é a repórter Thaisa Dias. Os cânions se impõem no meio da vegetação árida. Hoje, animais silvestres vivem onde há milhares de anos o homem pré-histórico deixou marcas. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um santuário natural e arqueológico no meio da Caatinga. Ele é o maior acervo de pinturas rupestres da América Latina e está localizado dentro exclusivamente do bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Então, ele tem uma flora específica, uma fauna específica daqui dessa região. O Parque Nacional da Serra da Capivara está localizado nas regiões sudeste e sudoeste do Piauí e conta com territórios de quatro municípios. São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. O parque abriga a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Estão catalogados na Serra da Capivara mais de 1.300 sítios, com vários tipos de vestígios arqueológicos. Um museu a céu aberto sobre a pré-história da humanidade. Nós temos, além dos sítios de pinturas, temos sítios de enterramentos, temos sítios de manufatura de material lítico, local onde eles tinham a matéria-prima e onde eles lascavam para obter ferramentas. Esse é o sítio arqueológico mais conhecido do Parque Nacional da Serra da Capivara, a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. As pesquisas sobre a pré-história aqui no Boqueirão começaram em 1978 e os primeiros vestígios encontrados receberam data de 5 mil anos atrás. E à medida que as escavações avançaram, até os pesquisadores se surpreenderam. É que aqui foi encontrado o mais antigo vestígio da presença humana no continente americano, uma fogueira de 47 mil anos atrás. Fui ao laboratório e disse, olha, vocês devem ter misturado as nossas amostras com outras regiões, porque a América foi povoada somente faz 13 mil anos. E aí a chefe do laboratório me disse, não, é a tua amostra, volte lá, escave mais, porque alguma coisa diferente você está descobrindo. Só de arte rupestre são mais de 1.100 pinturas no Boqueirão da Pedra Furada. Os guias turísticos, credenciados pelo ICMBio, contam aos visitantes as histórias sobre o descobrimento dos vestígios e as pesquisas realizadas. Hoje, na Serra da Capivara, o público maior são excursões de estudantes, né? E nós, como guia, de certa forma, a gente dá uma geral de informação. Na realidade, hoje o Parque Nacional, ele representa muito para mim, desde a questão de você ter uma profissão, um meio de sobreviver, de você ter a oportunidade de estar tendo contato com a natureza todos os dias, ter o prazer de estar passando todas as informações para o turista que vem até aqui. Oportunidade também para o desenvolvimento dos municípios na Serra da Capivara. São Raimundo Nonato é um dos mais próximos às principais entradas do parque. Na cidade está o Museu do Homem Americano, que abriga peças retiradas da serra. Na sede da Fundam, é feita boa parte dessas pesquisas. Nos laboratórios, o material é separado, catalogado e analisado. Conhecimento que vira história da pré-história. Os moradores de São Raimundo Nonato já se acostumaram com o movimento gerado pelo Parque da Serra da Capivara e se orgulham desse bem. São em ser visto mundialmente e ser visitado mundialmente por todos que aqui vêm. Isso é muito bacana. E quase 200 sítios arqueológicos da Serra da Capivara estão abertos à visitação. 17 deles têm acessibilidade para cadeirantes. É um lugar que dá para qualquer pessoa vir. As trilhas são super tranquilas, trilhas com sombra, tem para todo tipo. Atualmente, o Parque Nacional da Serra da Capivara é administrado pelo ICMBio, mas a gestão vai passar a ser compartilhada. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação do patrimônio natural e cultural. Essa gestão compartilhada é que você não vai precisar buscar um órgão aqui ou um órgão acular. Você vai ter uma gestão que tem todos esses órgãos responsáveis pelo Parque da Capivara aqui presentes e sabendo das necessidades e atuando para enfrentá-las. No Parque Nacional da Serra da Capivara, o tempo esculpiu monumentos. São 135 mil hectares de belezas naturais e vestígios da pré-história do Brasil e da humanidade. São obras-primas feitas pela natureza, como a pedra furada, uma formação geológica fruto de processos como a ação do vento. Para o visitante é quase impossível conhecer tudo. E para quem vem, a certeza é querer voltar. Bonito, não é? Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho